Vocês contratariam Ganso e Nenê simultaneamente para o Fluminense? Você contrataria? Não, para o Fluminense não. Eu acho que o Fluminense hoje precisa ter jogadores de qualidade, mas que ainda não tenham talvez aí esse nome todo, esse nohal todo. Um sim, os dois não. Sinceramente não teria nenhum nem outro, Pascoal. E você, Silva? Nenhum nem outro. Silva, pipocou? Não, não pipoquei. Mesmo com tudo que eu falei do Ganso aqui, eu ficaria com o Ganso e não com o Nenê. Então eu não entendo mais nada. E aí vão falar que eu estou sendo incoerente. Antes que digam aí, viu, Silva, perdão. Mas eu queria entender muito você. Antes que comecem a me ofender. Eu concordo comigo mesmo. Não, mas espera aí. Antes que comecem a me ofender. Ah, mas você falou que para o Santos seria interessante. O Santos, ele tem uma história. Ele tem já um lastro dentro do clube. É diferente a situação. E não acho que hoje no Fluminense o Ganso tenha. Talvez como retribuiu este, tem que estar te enviado. Você não contrataria os dois. Você contrataria um. Então, Pascoal, o Nenê é complicado. O passado recente dele aí é de muito mais problemas do que soluções. Tá. Perfeito. O senhor pensou o que, senhor Flávio? O Ganso é um cara que precisa retomar a carreira, né? Reconstruir a carreira. O Ganso não é tão velho assim, ó. Não, não. Mas ele precisa reconstruir a carreira dele. Tá embaixo. Tá embaixo. Ele não joga. Ninguém sabe se ele chuta. Não jogou no Sevilha, não está jogando no Amianto. O Ganso está cabisbaixo. Sim, ele precisa reconstruir a carreira dele. O que você faria para animar o Ganso? Então, eu não acho que é o Fluminense que vai animar o Ganso, entendeu? Eu não acho que é no Fluminense que o Ganso conseguiria reconstruir a sua carreira. Será que não também, Flavio? Pensa do outro lado. O Ricardo Oliveira, quando ele acerta com o Santos, ele assina um contrato para ganhar 50 pau e falou, terminando o Campeonato Paulista. Nesse caso, o Ganso não vai chegar assim no Fluminense. O Ganso vai chegar no Fluminense para ganhar, no mínimo, 500 contos por mês. No mínimo. Ou então, aqui no Flamengo falou. Então, esse é o problema. Um grupo de empresários. Mínimo mesmo, né? Aí você vê lá, o coitadinho do fulaninho, do bambu que ganha 50, 70 mil reais por mês. Os meninos que vêm de Xerém. Você sabe quanto o Paquetá ganhava no Fluminense, no Flamengo? 95 mil reais. 95 mil reais. Para os padrões do futebol, vamos deixar bem claro, a grana é pequena. É pequena. Aí chega o Ganso, sei lá, um outro jogador qualquer do Fluminense. O que você acha que ganha o Pituca no Santos, por exemplo? É, porque não vou contratar agora. Exatamente. Então, aí chega o Ganso para ganhar no Fluminense, 700 contos. E o outro cara vai trabalhar em ônibus. Sabe? É uma disparidade. É uma disparidade muito grande. Eu não contrataria. Nenhum dos dois. Eu, com esse dinheiro, eu faria contratações de alguns jogadores, que você sabe que vão correr, que vão se doar, que vão, sabe, se entregar o tempo inteiro. E que são jogadores que têm o mesmo perfil do que os que estão lá. E que, se bem dirigidos pelo Fernando Diniz, de repente pode dar um caldo legal. Até pelo formato. Como é que o Santos foi campeão em 2002? Tudo bem, é o único exemplo que ele sinta. Mas aconteceu. E quem ganha a manada? A manada na base. Eu acho que o Fluminense precisa ter o pé no chão. Também acho. O Fluminense. Sonhar com o Ganso. O nego vai xingar. Eu sei que vai. Vai xingar a botada. O Fluminense disputa essa temporada para não cair para a Série B.